Olá pessoal, eu sou a professora Vanessa, eu sou a professora Fabiola e nós estamos aqui para mais uma aula de educação física e com o conteúdo jogos e brincadeiras. E antes de começar a nossa aula, você vai fazer o registro aí no seu caderno. Pegue o seu lápis, pegue o seu caderno e anote a data de hoje, a aula que você está tendo, que é educação física e o conteúdo da aula que é jogos e brincadeiras. Vou repetir, anote a data de hoje, a aula que você está tendo, que é educação física e o conteúdo da aula que é jogos e brincadeiras. Prontinho! Depois de feito o registro, observe bem o espaço que você vai utilizar durante a aula, para que ninguém se machuque durante os jogos e as brincadeiras. E é isso mesmo, tudo pronto para começarmos a nossa aula. Mas, antes da gente ir para as nossas brincadeiras, eu tenho uma pergunta especial para você, professora Fabiola e para o pessoal lá de casa. Vocês sabiam que nós nos comunicamos quando estamos brincando e jogando? É, nós conseguimos nos expressar, expressar o que a gente sente, o que a gente pensa e até mudar alguns comportamentos. É verdade. Pare para observar ali os seus amigos, seus colegas, as pessoas que tem por perto de você e que estão brincando. Será que essas pessoas estão felizes? Ou, quem sabe, empolgadas? Ou ansiosas? Brincadeiras, às vezes, às vezes, muito concentradas. E tem alguns que às vezes ficam tristes ou até mesmo bravos. É verdade. Cada um reage diferente às brincadeiras e tem um jeitinho próprio para brincar. Assim como cada um também tem um sentimento diferente. E na nossa aula, o que nós vamos fazer hoje é observar como a gente reage nas nossas brincadeiras. O que será que a gente vai sentir hoje nessa aula? Bom, vamos começar então para perceber o que acontece. Vamos lá? Qual é a nossa primeira brincadeira ou atividade de hoje? Nós vamos brincar de careca cabeludo. Careca cabeludo, é isso mesmo. E para brincar disso, nós vamos ter três movimentos diferentes. Que vai ser o careca, onde a gente vai colocar a mão na nossa cabeça, encostando. O outro vai ser o cabelo, que nós vamos afastar um pouquinho. Não pode mais encostar na cabeça. E o terceiro vai ser o cabeludo. E aí a gente vai afastar um pouco mais as nossas mãos da nossa cabeça. Fácil? Vamos ver. Careca, cabelo, cabeludo. Fácil? Fácil. Então tá bom. Pessoal de casa, pegou também os movimentos? Vai ser assim. Quando eu falar a palavra, vocês têm que fazer o movimento. Tá? Mas eu vou fazer aqui também. Pode ser que eu faça um movimento diferente da palavra. Então tome cuidado para eu não te enganar. Nem o pessoal lá de casa se enganar comigo. É a professora Fabiola que vai fazer aqui e vocês que vão fazer aí. Vamos lá? Vamos começar bem devagar. Careca, cabelo, cabeludo, cabelo, careca, cabeludo, cabelo. Opa! Isso mesmo. Vamos fazer um pouquinho mais rápido. Pessoal aí de casa também precisa fazer. Presta bem atenção. Careca, cabeludo, cabelo, careca, cabeludo, cabeludo, careca, cabelo, cabeludo, careca, cabelo, cabeludo, careca, cabelo, cabeludo. Chega uma hora que parece que vai dar um nó aqui na nossa cabeça. Era cabeludo, eu fiz o careca e era o cabelo e eu fiz o cabeludo. Mas tudo bem. Tudo bem. Acontece. Não tem problema. Bom, então agora já que a gente já conhece a brincadeira do careca, cabeludo, eu vou trazer para vocês mais três elementos, três palavras diferentes. Vamos lá? Vamos. Eu vou ensinar para vocês. A primeira palavra vai ser o aberto. Então a gente vai abrir os nossos braços para os lados. A segunda palavra vai ser o fechado e a gente vai colocar os pés aqui nas costas e deixar ele fechadinho com o corpo. E o terceiro vai ser o cadeado, que a gente vai colocar as mãos nos nossos ombros, cruzando aqui as nossas mãos e os nossos braços. Fácil? Fácil. Vamos tentar. Aberto. Fechado. Cadeado. Aberto. Cadeado. Fechado. Fácil? Fácil. Decorou? Sim. O pessoal é de casa. Aprendeu também? Bom, então agora valendo. Vou começar devagar e a gente vai aumentando o ritmo. Super concentração. Então vamos lá. Ligou a concentração? Sim. Aberto. Fechado. Cadeado. Aberto. Fechado. Aberto. Cadeado. Fechado. Fechado. Aberto. Cadeado. Fechado. Cadeado. Aberto. Fechado. Cadeado. Fechado. Aberto. Cadeado. Ufa! E aí? Ufa! Conseguiu cumprir tudo? Quase! Quase! Mas eu estou melhorando! Então, para a gente deixar mais difícil ainda, agora a gente vai misturar as palavras careca, cabelo, cabeludo, com aberto, com fechado e com cadeado. Uau! É uma grande salada! Agora sim, vou fazer bem devagarinho, para vocês lembrarem dos movimentos e depois a gente faz mais rápido. Vamos lá? Vamos lá! Careca, cabelo, cabeludo, aberto, fechado, cadeado. Cabeludo, aberto, cabeludo, careca, fechado, cabelo, cadeado. Tranquilo? Tranquilo! Então, vamos acelerar! Quero só ver o que vai acontecer! Ufa! Estou pronta! Vamos lá, então! Agora sim! Vamos ver se a gente consegue pegar a professora Fabrila aqui e ver como é que vocês reagem. 3, 2, 1 e... Cabeça! Cabeça? Cabeça não tem! Eu imaginei que você ia colocar a mão na cabeça. E você aí é quase cheguei! Nós estamos muito ligados! Então, vamos lá, de novo. Cabeça! Careca, cabeludo, aberto, cadeado. Careca, cabeludo, cadeado. Careca, cabeludo, cabelo, aberto, cabelo, fechado. Cabeludo, cadeado, aberto, cabelo, careca. Fechado, cadeado, cabelo, careca. Ufa! Uau! Um super desafio, né? Nossa! E que desafio, hein? E vocês aí? Conseguiram também realizar todos os movimentos de acordo com o que a professora Vanessa estava falando? Nossa! Foi essa, ó! Dificílima! Pois sim! Mas, quem sabe na próxima brincadeira seja um pouquinho mais fácil. Bom, então vamos lá! Vamos lá! Vamos para a nossa próxima brincadeira. E a nossa próxima brincadeira é... Uma que eu adoro! Se chama Mãe Cola! Ai, que saudade de brincar de Mãe Cola, de correr muito pelo espaço da escola. E você, me conta, você prefere ser o pegador ou o fugitivo na brincadeira da Mãe Cola? Bom, vamos lembrar. Na brincadeira da Mãe Cola, vocês precisam fugir. Na nossa atividade, vocês vão fugir da seguinte maneira. Vão correr no espaço de vocês, assim como a professora Vanessa, para a frente e para trás. Para a frente e para trás. Usando velocidade máxima. E quando eu disser colado, precisam permanecer imóveis, porque vocês foram colados. Para descolar, para ficarem descolados, eu vou dar uma tarefa para vocês. E se cumprirem a tarefa, vão poder continuar fugindo em alta velocidade. Ah, essa vai ser legal também. Estão prontos? Tudo pronto! Tudo pronto? Então, é hora de fugir. Acelera, professora Vanessa. Acelera você aí em casa. Para a frente e para trás. Colados! Atenção! Só vai poder se descolar quem conseguir, quando eu bater uma palma, tocar a orelha no chão. Precisa ser muito rápido. Atenção! Orelha no chão. Uau! Muito bem! Legal! E vocês aí? Conseguiram? Então, vamos fugir. Para a frente e para trás. Para a frente e para trás. Colados! E agora, eu vou dar mais uma atividade para vocês. Só vai se descolar quem conseguir encostar o dedão do pé no queixo. Quando eu bater uma palma. E aí, eu quero que fique lá, porque eu quero ver bem de pertinho quem é que conseguiu. Atenção! Dedão do pé no queixo. Já! Muito bom! Ufa! E vocês aí, conseguiram? Então, vamos lá. Fugindo! Para a frente e para trás. Para a frente e para trás. Mais rápido! Vocês são os fugitivos! Colados! Agora, a tarefa que eu vou dar para vocês é colar sola do pé com sola do pé. E essa eu quero ver. Atenção! Sola do pé com sola do pé. Já! Deixa eu ver se está bem coladinho. Uau! E sentados? Será que alguém conseguiu fazer isso? Puxa vida! Mas que moleza! Deitados! Será que também é possível colar a sola do pé? Uau! Que maravilha! Muito bom! E vocês? Conseguiram? Então, vamos fugir para a frente e para trás. Já! Correndo! Foge mais rápido! Porque a mãe cola quer colar vocês. Atenção! Colados! E o desafio é colocar o calcanhar colado no bumbum. Isso mesmo! Atenção! Essa eu quero ver. Um, dois, três... Já! Uau! Mas que maravilha! E vocês? Fizeram da mesma forma que a professora Vanessa? Ou será que alguém conseguiu fazer isso deitado no chão? Será que dá para fazer? Eu sei. Vamos testar. Com a barriga no chão? Colar os calcanhares no bumbum? Olha aí! E não é que deu certo? Então, nós temos duas possibilidades. E agora, vamos para o último desafio. Estão prontos? Ufa! Então, prontinho. Podem fugir. Valendo! Para frente e para trás. Acelera nessa corrida. Colados! Quem está colado não pode se mexer. E para descolar, vão ter que fazer a posição do caranguejo. Quando eu bater uma palma, todo mundo estará na posição do caranguejo. E assim, estarão descolados. Vocês lembram? Quando estavam colados na brincadeira lá na escola, e ninguém vinha descolar. Nossa, que sufoco, não é mesmo? Não é fácil ficar assim, parado, colado, né? Então, nós vamos descolar vocês. Posição do caranguejo. Um, dois, três, já! Muito bom! Muito bom! Ai, que delícia! Você é boa nessa brincadeira da mãe cola, né? Médio! Porque cansa bastante. E na hora de você correr, você esquece de pensar nos desafios que tem que fazer. Isso mesmo! Mas, não tem problema. Se a gente faz de um jeito ou faz de outro, o importante é que a gente brinque várias vezes e tem que de diferentes formas. Que legal! Foi muito legal essa brincadeira. E você gostou? Que bom! Bom, então já que a gente já passou pelo primeiro e segundo desafio da aula, vamos para o nosso terceiro. Como é o nome da nossa próxima brincadeira? Nós vamos brincar de Serra, Serra, Serrador. Serra, Serra, Serrador. Essa brincadeira é muito feita com os nossos familiares. É verdade, ela acontece bastante dentro das nossas casas. Mas, talvez tenha gente que ainda não conhece. Não conhece, isso mesmo. Então, vamos aprender. Vamos aprender. Vai ser assim. Eu e a professora Fabiola vamos representar o Serrador. E nós vamos serrar uma tábua, uma madeira, alguma coisa que precisa ser serrada. Ok? Então, para isso, nós vamos sentar no chão e esticar as nossas pernas para os lados, encostando um pé no outro. E como nós vamos fazer a Serra, sabe o que me lembrei? Que se as pernas das pessoas que estão brincando tiverem tamanhos diferentes, os pés também podem ficar um pouco para dentro ou um pouco para fora. Pode ser do jeito que achar melhor ali na casa, né? Bom, então vamos lá. Continuando. Para a gente fazer o Serra, Serra, a gente vai dar a mão um para o outro. E aí a gente vai fazer um movimento de Serra, que é indo para frente, voltando para trás. Indo para frente, voltando para trás. Fácil, né? Bom, então vamos aprender a música para a gente fazer no ritmo. Ela começa assim. E aí sim, a gente vai fazer os movimentos de Serra, Serra durante a música. E quem sabe, escolher o número. Vamos começar desde o início? Vamos! Então vamos lá. O pessoal está pronto aí? Vamos começar. 3, 2, 1 e... Serra, Serra, Serrador Serra o papo do vovô Quantas tábuas já serrou? Escolhe aí um número entre 1 a 10 para ver quantas vezes a gente vai encerrar. Vamos lá? Que número que você escolheu? 6 6? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ufa! Pessoal aí de casa, conseguiu fazer? Tranquilo, foi fácil, né? Foi fácil. Bom, mas a gente não vai parar por aqui, não. Nós vamos aprender outro tipo de Serra, Serrador. Agora nós não vamos mais escolher o número de 1 a 10. Agora a gente vai contar até 3, sendo 1, 2, 3. Mas depois do 3 vem um desafio. Nós vamos ter que levantar sem soltar as nossas mãos. E quando estivermos em pé, vamos ter que fazer um giro com o nosso próprio lugar sem soltar a mão do outro. Será que a gente consegue? Vamos mostrar uma vez? Vamos lá. Vamos terminar lá no 3. Vamos. 1, 2, 3. Levantamos. E aí a gente vai girar sem soltar as mãos. Legal! Vamos tentar? Vamos tentar. Desde o começo. Nós fazemos aqui e vocês fazem aí na sua casa. Será que o pessoal vai conseguir fazer esse giro? Eu acho que sim. Vamos tentar. Então vamos lá? Vamos. 3, 2, 1 e... Serra, serra, serrador, serra o papo do vovô. Quantas tábuas já serrou? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nossa! Que legal! Será que o pessoal lá de casa conseguiu fazer esse giro sem soltar as mãos? Vamos fazer o giro de novo? Vamos lá. Olha lá. 3, 2, 1 e... Uuuuh! Que legal! Mas não é tão fácil assim. Não. Se o pessoal lá de casa ainda não conseguiu fazer, não tem problema, porque a gente pode tentar mais vezes mais tarde. Bom, agora que a gente já aprendeu a versão do Serra, serra, serrador, escolhendo um número e depois a gente já fez fazendo um giro, agora a gente vai para a terceira parte. Vai funcionar assim. Vamos lá para o chão para a gente mostrar. Nós vamos cantar a nossa música do Serra, serrador, com os versos do Serra, serrador. Vamos contar até 3 de novo. Só que na hora do desafio final, a gente vai dizer daqui uma parte do corpo para vocês. E aí, a dupla vai ter que encostar na parte que eu disser. Por exemplo, se eu falar nariz, eu vou encostar no nariz da minha dupla. Oi! E a gente vai ter que levantar sem soltar do nariz da nossa dupla. Será que a gente consegue? Que legal! Eu adorei esse desafio. Vamos tentar? Vamos tentar. Então, vamos lá. Música na cabeça. O pessoal está preparado? Sim. Então, vamos lá. 3, 2, 1, e... Serra, serra, serrador, serra o papo do vovô. Quantas tábuas já serrou? 1, 2, 3. E a parte do corpo é? Ombro. Ombro. Vamos lá. Levantar sem soltar o ombro. Olha lá. Deu certinho por aqui. Vamos tentar de novo? Vamos. Vamos usar outra parte do corpo. Tudo pronto? Tudo pronto. Vamos lá. Vamos. Serra, serra, serrador, serra o papo do vovô. Quantas tábuas já serrou? 1, 2, 3. Agora, a parte que a gente vai ter que encostar é a cabeça. Cabeça. Você está longe, hein? Pronto. E agora, vamos lá. Levantando. Conseguimos. Esse foi um pouco mais difícil. Ufa. E vocês, conseguiram? Será que o pessoal teve um pouquinho de dificuldade para levantar sem tirar a mão da cabeça do outro? Boa pergunta. Bom, vamos então para o nosso último desafio do serra, serra, serrador. Vamos lá. Vamos lá. Adorei essa brincadeira. É muito bacana mesmo. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Serra, serra, serrador, serra o papo do vovô. Quantas tábuas já serrou? 1, 2, 3. E agora, o desafio vai ser aquele que a gente deu de exemplo. Colocar a mão no nariz da nossa vovô. No nariz. Espere por mim. Espere. Ufa! Por aqui, foi um grande desafio. E a gente conseguiu fazer. E aí? Foi difícil? Foi tranquilo? Bom, a gente pode, inclusive, pensar em outras partes do corpo, como pé, joelho, enfim. E aí você cria o desafio que você quiser. Isso mesmo. Bom, então já vamos para a nossa próxima atividade. E qual é a nossa próxima atividade? É uma bem diferente. A gente chama ela de robô de controle remoto. Nossa, que legal! E para brincar de robô de controle remoto, nós vamos convidar um amigo muito especial. Rodney! Podem! Pode vir! Olá! Oi! Seja bem-vindo! Obrigado! Está pronto para brincar de robô de controle remoto? Estamos! Então, presta bastante atenção. A nossa brincadeira de robô de controle remoto vai precisar que você coloque os seus pés sobre os pés da pessoa que está brincando com você. Para eu colocar o pé na pessoa que está comigo, eu posso ajudar com a minha mão? Sim! Você vai segurar os braços da pessoa e apoiar os seus pés desta forma. E vocês agora são um robô. Se vocês já prestaram atenção na movimentação do robô, então vejam isso. Vamos lá! Olha que maravilha! Um robô se deslocando. E eu vou precisar de um controle remoto para dar as informações para o meu robô. Você também pode usar um controle remoto aí na sua casa. Atenção, robô! Tudo que eu disser, vocês vão fazer. O robô vai se deslocar nas direções que o meu controle remoto mandar. Que legal! Vamos lá? Vamos lá! Ligando o robô! Zzz! Robô para frente! Zzz! Robô para trás! Zzz! Para o lado! Zzz! Qual o lado? Para o outro lado! Gente, que legal! E agora eu vou desligar o meu robô. Zzz! Desligou! Ah, mas eu gostei mais quando ele estava ligado. Então eu vou ligar de novo. Zzz! Ligando! Pronto! Uau! Maravilha! Para frente! Para trás! Para frente! Para trás! Para um lado! Desligando! Zzz! Ligando! Zzz! Zzz! Ligando! Para um lado! Estou adorando esse controle remoto! Para o outro! Para trás! Para frente! Ah, que difícil! Desligando! Legal! Nossa! Você foi brilhante! O meu robô que estava me guiando! Ele, ó! É excelente! Cumpriu todas as atividades! Bom, então, Rodney, nós agradecemos a sua presença, agradecemos! No outro dia a gente vai te chamar para fazer outras brincadeiras, tá bom? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Até mais! Puxa! Ufa! Sabe o que eu percebi? Que enquanto eu me movimentava, o tempo todo os movimentos eram sempre bem retinhos! Bem durinhos! Exatamente! Como um robô! Super divertido brincar! Eu acho que quando chegar em casa, vou ensinar para todo mundo também essa brincadeira! Que legal! Eu também! Bom, chegamos ao final da nossa aula! E agora, eu preciso que você lembre quais foram as atividades que nós fizemos hoje! Você consegue se lembrar? Nossa primeira brincadeira foi o careca cabeludo! A segunda brincadeira foi mãe cola! A terceira brincadeira, o serra-serra-serrador! E a última brincadeira foi o robô de controle remoto! E agora, que você já lembrou, pense comigo! Como você se sentiu fazendo essas brincadeiras? Será que teve alguma que foi um pouquinho mais difícil? Ou alguma que foi um pouco mais fácil? E em que momento você se sentiu mais feliz? Será que teve algum momento durante essa aula que você estava empolgado? Ou, quem sabe, muito atento? Às vezes, nervoso, ansioso... Pode ser, inclusive, que alguém esteja desapontado em alguma dessas atividades. Mas, para a gente sentir tudo isso, a gente precisa pensar qual foi a reação que nós tivemos durante esses sentimentos. E essa reação que a gente teve, ela nos ajudou ou ela não ajudou em nada? Pois é, e isso faz toda a diferença quando nós estamos brincando, nos divertindo e aprendendo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e feito pensar em muitas coisas importantes do nosso dia a dia. É isso aí! Bom, por hoje é só, mas nós nos encontramos na próxima aula. Vamos dar tchau? Tchau, Macaco Simão! Tchau, pessoal!